Aleluia, você pode ir sentando, que bom, e faça uma confissão comigo e diga assim, eu estou crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Agora, isso foi ensaio, diga mais uma vez, eu estou crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Diga, eu estou crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Pode abaixar só mais um pouquinho o retorno aqui. Aleluia. Pai, muito obrigado por tua palavra, nós já oramos, Senhor, estamos verdadeiramente agradecidos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante e é sobre justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Se você é crente, é filho de Deus por meio de Jesus, isto é verdade. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso. Ser justiça de Deus não tem a ver com um juízo que Deus possa exercer por causa do pecado, como as pessoas geralmente pensam, o castigo de Deus. Não tem a ver com vingança. Então, diga assim, justiça, ser justiça de Deus não é vingança. Amém? Não tem nada a ver com isso. O que a Bíblia fala sobre sermos justiça de Deus é uma posição diante de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus. Será que você está assim? Os homens do passado não estavam assim antes de Jesus, mas e hoje? Como estamos? Ser justiça de Deus é estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante de um pai. Pensa um filho que tem bom relacionamento com o seu pai, como ele se coloca diante desse pai. Isso é ser justiça de Deus, é uma posição. Hoje, cada cristão, homem e mulher, tem esta condição, esta posição, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aleluia. Justiça, na palavra grega, dikai, ossune, ou uma pronúncia parecida com isso, de acordo com a concordância de Strong, é num sentido amplo. Ela significa o estado daquele que é como deve ser, uma condição aceitável para Deus. Aleluia. E eu queria falar um pouquinho ainda nessa introdução, a diferença de justificar e justificação. Justificar pode ser entendido como pronunciar formalmente sentença de aceitação. Quando alguém justifica uma sentença, quando alguém pronuncia uma sentença de aceitação. Justificar é declarar legalmente justo. Justificar é absolver. E justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo, por nos ser imputado à justiça de Jesus. Justificação é o ato livre da graça de Deus, que perdoa o nosso pecado e nos aceita como justos, porque nos é imputado à justiça de Cristo Jesus. Você é justiça, porque você foi justificado por meio de Cristo Jesus. Nós somos, amém? Justiça de Deus, e essa é a definição maravilhosa que eu mais amo, é a capacidade. Ser justiça de Deus é a capacidade, é a habilidade de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação. Chamando Deus de Pai como se o pecado jamais tivesse existido antes. Aleluia! Justiça de Deus é uma capacidade dada por Ele, por meio de Jesus, uma habilidade de você estar diante de Deus, onde o problema causado pelo pecado é revertido, e você pode agora estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, sem vergonha. Como se o pecado jamais tivesse existido. Aleluia! Aleluia! E eu quero que você abra aquilo que pode ser considerado o nosso texto base, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Quantos são salvos aqui, digam, eu vou para o céu? Quantos são salvos aqui, digam, minha conta está paga? Quantos são salvos aqui, digam, eu tenho a alegria do Senhor? Aleluia! Quantos são de Deus aqui, digam, eu estou crescendo em graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens? Aleluia! 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos entender aqui, tem pelo menos 3 elementos importantes nessa, 3 pessoas importantes nesse texto. Aquele que não conheceu o pecado é um. Ele o fez justiça por nós, é outra pessoa. Para que fôssemos feitos, nele justiça de Deus somos nós. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus é o único que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Aquele que fez de Jesus pecado por nós é Deus. Deus fez de Jesus pecado por nós. Com um propósito, com um objetivo. Para que nele, em Jesus, você e eu fôssemos feitos. Então é uma coisa que Deus fez em Cristo Jesus. Você acha que é algo bem feito? Certamente é algo bem feito. É algo que Deus fez por intermédio de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus fez dele, Deus fez de Jesus, propositalmente, pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado por nós. Para que nele, Jesus, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então se você está em Deus por meio de Cristo Jesus, o que você é agora? Por causa daquilo que Deus fez, o que nós somos agora? Somos justiça de Deus. Jesus, uma posição restaurada, uma posição reestabelecida, não por algo que nós fizemos, mas por algo que Deus fez por meio de Cristo. Portanto, é perfeito. Aleluia. Quando nascemos de novo, quando aceitamos a salvação de Deus por meio de Jesus, instantaneamente, cada pessoa que nasce de novo, cada homem e mulher que aceita Jesus, instantaneamente é feito justiça de Deus. instantaneamente, muda de posição, instantaneamente recebe a própria natureza de Deus. Aleluia. Nos tornamos justiça de Deus porque fomos justificados por Cristo Jesus. E olha o que diz Romanos 5, 1, eu quero que você abra lá. Romanos capítulo 5, verso 1. Aleluia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você foi feito justiça de Deus e você foi justificado mediante a fé. O que isso significa justificado, pois, mediante a fé? Você creu em Cristo Jesus, creu em Deus e recebeu essa posição. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é paz com Deus? O pecado gerou inimizade. A justiça, a justificação trouxe paz com Deus. O pecado trouxe vergonha, medo, condenação. A justiça restabeleceu a posição de confiança diante de Deus. Quem é você? Você é a justiça de Deus, porque foi justificado. Está falando de você aqui. Está falando de você que é filho de Deus. Está falando da igreja. Justificados, pois, mediante a fé, o que temos agora? Paz com Deus. Você não está brigado com Deus, Deus não está brigado com você. Jesus Cristo fez a reconciliação. Jesus Cristo restabeleceu a posição. Você agora tem paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Podemos estar diante dEle, sem medo, sem culpa, sem condenação. Chamando Ele de Pai. Só quem recebeu esse dom, pode chamar Deus de Pai. Aleluia. A Bíblia fala, e aqui eu quero falar um pouquinho da necessidade que nós tínhamos, não é assim? Todos nós tínhamos a necessidade. A necessidade. Todo ser humano tinha a necessidade de receber essa justiça. Porque todos pecaram. Você não é a justiça de Deus porque você nunca pecou, e eu também. Mas é porque Ele anulou o nosso pecado. Cancelou o nosso pecado. Restabeleceu a posição. Então, todos nós precisávamos dessa condição. Por quê? Adão pecou. O judeu pecou. O gentil pecou. De fato, o que Romanos 3, 23 diz, todos pecaram. E carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Mas Cristo já veio. E a glória já foi restabelecida. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Olhando para o exemplo de Adão, nesse contexto de que todos pecaram. O que aconteceu? Quando Adão pecou, ele teve medo. Gênesis, capítulo 3, verso 10, não precisa abrir. Ele disse a Deus, depois que ele pecou, que Eva comeu do fruto proibido. Pecou contra Deus. Adão também. Algo aconteceu. Sua posição foi comprometida. Aquela posição já não estava mais no mesmo lugar. Ele diz no verso 10, do capítulo 3 de Gênesis. Tive medo e me escondi. Medo chegou. Ele diz no capítulo 3, verso 7, que teve vergonha. Ele diz, percebi que estava nu. Ele diz no capítulo 3, verso 8, que se escondeu da presença do Senhor. Perdeu uma posição por causa do pecado, medo, vergonha, senso de culpa. Mas agora Deus, em Cristo Jesus, nos livrou dessa condenação. E reverteu tudo isso. Tirou o medo. Tirou a vergonha. Tirou o senso de culpa por causa de Cristo Jesus. Não, você não pode ser justiça de Deus. Você não pode ser um filho de Deus por meio de Cristo Jesus e andar igual. Você não pode andar envergonhado, com medo, sem relacionamento com Deus. Fugindo da presença dEle, até porque Ele mora em você. Você não pode andar fugindo de Deus, como se Ele fosse o seu inimigo. Você não pode ficar achando que Ele é o seu problema, porque se Ele for o seu problema, quem seria a sua solução? Não. Você tem que ver Deus da maneira que a Bíblia diz, da maneira que Ele te vê. Você está em Cristo. E quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê a justificação. Ele vê que você é uma posição agora restaurada. Deus não está mais de cara virada contra você por causa do pecado. Isso foi resolvido. Ele não está contra a minha pessoa por causa do pecado. Eu posso chamá-lo de pai. Aleluia. Adão teve medo, vergonha, senso de culpa. Tudo isso foi revertido em Cristo Jesus. Cristo se fez pecado por nós, no nosso lugar. Jesus nunca pecou. E por que Ele morreu? Jesus nunca pecou. Por que Ele foi para a cruz? Por você. Quando nós falamos que não temos aquilo que Deus diz que temos em Jesus, estamos dizendo que a obra da cruz não teve valor. Não faça isso. Quando nós falamos que somos miseráveis pecadores, uma barata sem asa, um vermezinho de jacó, uma largatista sem rabo, coisas assim, achando que estamos agradando Deus, de fato, estamos desagradando muito o Senhor. Porque Ele diz, você é a justiça de Deus, eu te perdoei. E você diz, você não pode dizer, eu sou um pecador miserável. Aleluia. Você não pode dizer, eu sou um pecador miserável, porque você está dizendo, a obra de Jesus não funcionou para mim. Não, se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, você tem que dizer, não pelo que você, não é olhando o seu passado. Você tem que abandonar a vergonha, o medo, a condenação, o senso de culpa e dizer, por meio de Cristo Jesus, nele eu sou justiça de Deus. E louva a Deus por isso. E adora ao Senhor por isso, porque essa é a sua realidade agora. Essa é a sua condição. Não, Jesus nunca pecou e Ele foi à cruz por causa do nosso pecado. Aleluia. Hebreus 4.15 fala isso, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. O pecado que levou Jesus à morte não foi o pecado dEle, foi o meu e o seu pecado. Mas Ele já levou. Então, se Ele levou, não pode estar conosco mais. Eu vou repetir, Hebreus 4.15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas Ele nunca pecou. O pecado que matou Jesus na cruz não foi o dEle, foi o nosso. Se Ele levou o nosso pecado, não pode mais estar conosco. Ele levou a condição de pecador. João Batista, quando o viu, disse a respeito dEle, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando Abraão, no Monte Moriá, foi sacrificar Isaac, ele disse, o Cordeiro de Deus proverá. De fato, não foi um Cordeiro que apareceu ali, aquilo era um símbolo, apareceu um outro animal. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus é Cristo Jesus, o Senhor, que tira o pecado do mundo. E Ele que esteve lá, na cruz, por mim, por você, e resolveu o problema. Mas Ele não pecou. Porém, os nossos pecados, veja, aquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu porque não praticou, mas você não pode dizer que pecado não veio sobre Ele. Porque Deus o fez pecado, ou seja, Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Onde está o seu pecado agora? Onde está o pecado do mundo? Foi levado na cruz do Calvário. Aleluia. Deus o fez pecado por nós. Isaías 53, 4 e 5, muitos conhecem, diz, certamente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que é isso? Nós olhávamos para Ele e dizia, olha lá o ferido de Deus e oprimido, a reputação que davam a Ele. E no verso 5 diz, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras fomos sarados. Aqui não é somente cura de enfermidade, muito mais que isso, é Deus sarando aquilo que o homem não poderia tirar. Aleluia. É Deus tirando o pecado e colocando sobre Jesus para te dar uma nova posição. Deus o fez enfermar, Deus fez cair sobre Ele o pecado de todos nós, para que nele fôssemos feitos. Deus está fazendo uma coisa nova, Deus está criando uma coisa nova, Deus está fazendo surgir uma nova categoria de pessoa. E por isso, segundo a Coríntios 5, 17, se não me engano, vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma criação nova. É uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, eis que tudo, eis que tudo se fez novo. Seu cabelo não mudou, o seu corpo não mudou, a sua altura não mudou, mas a sua posição diante de Deus foi restabelecida. Ele morreu por nós, irmãos. Jesus morreu totalmente, física e espiritualmente. Porque o problema do ser humano era espiritual. Quando Adão sentiu medo, vergonha, culpa, não era um problema físico. Adão saiu do jardim morto espiritualmente, e viveu até novecentos e poucos anos ainda fisicamente. Porque morreu espiritualmente, chegou a morte no corpo. Porque entrou o pecado, a morte física entrou. Mas primeiro Adão perdeu a sua posição. Então Jesus, ele tinha que resolver no âmbito espiritual. Ele precisou morrer de fato. Separar-se de Deus do nosso lugar. Para retomar uma posição e nos dar gratuitamente. Jesus morreu espiritualmente. E quando ele morreu, Lucas 23, 46. Não foi pelo pecado dele, mas ele assumiu o nosso. E está escrito, maldito toda a alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus não pecou. E por que ele morreu? Porque tomou sobre si o nosso pecado. Aleluia. Jesus morreu espiritualmente para nos resgatar de uma condição de morte espiritual. Lucas 23, 46. Está escrito, então Jesus clamou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Não diz, entrega o meu corpo somente. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você pode ter um paralelo disso quando Paulo diz, é melhor estar com Cristo. A Bíblia diz, o espírito volta para Deus que o deu. Quando morremos fisicamente, o nosso espírito volta para o Pai. Jesus estava aqui morrendo fisicamente e se separando. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi o momento da morte. Agora, nós vamos ver em outro evangelho, que não somente ele entregou o espírito, como ele lamentou um desamparo. Uma separação. Diga, Jesus morreu. Aleluia. Agora, Mateus 27, 46. Diz assim, Mateus 27, 46. Diz, por volta da hora nona, aclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Porque naquele momento, por causa do pecado da humanidade, Deus rompeu o relacionamento com Cristo Jesus. Pela primeira e pela última vez. Ele morreu, mas também lamentou, Deus meu, Deus meu. Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. Os discípulos o abandonaram. Ele disse, vocês todos me abandonam, mas eu nunca estou só. Porque o Pai nunca me abandonou. Mas naquele momento na cruz. Naquele momento em que os nossos pecados veio sobre ele. Então ele sentiu a mais terrível dor. A separação do seu espírito do Pai. Ele disse, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Você sabe responder essa pergunta? Você sabe a resposta dessa pergunta? Você tem a resposta desse porquê? É a resposta dessa pergunta que nos leva a amá-lo e adorá-lo. Por que Deus desamparou Jesus? Para não ter que desamparar eu e você. Por que Deus desamparou Jesus? Para recebê-lo de volta e com ele a sua igreja. Aleluia. Aleluia. A resposta a essa pergunta é um ato de amor de Deus por toda a humanidade. É a vontade de Deus de resgatar eu e você uma posição. Jesus não queria aquilo no jardim. Ele sentiu a aflição. E ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice que ele ia beber? A morte. Por que a morte? Por causa do pecado. Passa de mim esse cálice de ter que me separar do Senhor. Todavia seja feita a tua vontade. Deus quis. Deus fez. Por mim. E por você. Deus o fez. Pecado por nós. O santo de Deus. O único filho. O amado de Deus. O prometido das nações. O príncipe de Judá. O leão da tribo de Judá. A descendência de Davi. O que nunca pecou. O que agradou o pai em tudo. Feito pecado por nós. Para quê? Aleluia. Para Deus demonstrar o seu amor. E resolver o problema que o próprio homem no Éden criou. Reverter a posição. Diga, eu sou a justiça de Deus. Então nós vemos em Cristo Jesus. Identificação. Diga comigo. Identificação. Aleluia. Jesus se identificou com a condição humana. Para que nós nos identificássemos com Ele. Nele. Para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Ele se identificou com você e comigo quando éramos pecadores. Para que nós nos identificássemos com Ele. como o Filho bendito de Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus nós temos substituição. E em que Ele nos substituiu? Jesus substituiu você. E em que Ele substituiu? Jesus substituiu a mim e a você. E em que Ele substituiu? Substituição é aquilo que Ele passou no seu lugar. Substituição é aquilo que Ele fez por você. Substituição é aquilo que Ele fez por mim. Para que não tivéssemos mais que passar por aquilo. Para que não tivéssemos mais que passar por aquilo. Isso é, substituição. E em que Ele nos substituiu? Ele nos substituiu no pecado. Deus o fez pecado por nós. Então aquilo que Ele me substituiu, eu não posso, eu não sou mais aquilo. Por que eu não sou pecador? Porque Jesus foi feito pecado por mim. Em que Ele me substituiu? Na enfermidade, como nós lemos. Ele levou as nossas dores e enfermidades. E aquilo que Ele levou, eu não preciso levar. Em que Ele me substituiu? Ele nos substituiu na pobreza. Na miséria. Porque está escrito, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez. Se fez. 2 Coríntios 5, 21. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado para eu não ser pecado. Aqui nós lemos, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez. O quê? Pobre. Para quê? Para que nele fôssemos feitos ricos. Em que Ele nos substituiu? No pecado. Em que Ele nos substituiu? Na doença, na enfermidade. Em que Ele nos substituiu? Na pobreza. Aleluia. E esta agora é a sua posição, resgatado da pobreza, resgatado do pecado, resgatado da doença. Esta é a sua posição de justiça diante de Deus. Então, nós vemos que ser justiça de Deus e a justiça é o quê? É um dom. É um presente. É um dom de Deus. A justiça é um presente. A justiça é um dom. Bom, a justiça é um presente. A justiça é uma dádiva. Não se trata de algo que você fez. Se trata de algo que você aceita, que você vive, que você confessa, que você recebe. Não se trata de algo que vai ser verdadeiro se você concordar. É algo que Deus já fez. É um dom de Deus. Aleluia. E Romano 5, 17. Quem está animado aqui com a palavra? Amém. Romano 5, 17 diz. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Se pela ofensa de um só, o que é isso? Se pelo pecado de Adão, um, o primeiro homem, reinou a morte, muito mais, aqueles que receberam a abundância, a graça e o dom da justiça, por meio de Jesus, reinarão em vida. Se o ato de Adão trouxe morte, muito mais o ato de Jesus nos trará vida. Se o ato de Adão trouxe morte, muito mais o ato de Jesus nos trará vida, para reinar em vida, porque você recebeu, eu recebi, dom da justiça, dom gratuito de Deus, os que receberam, tem alguém aqui que recebeu esse dom? Tem alguém aqui que recebeu essa graça? Os que receberam, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, reinarão em vida, através de Jesus Cristo, reinarão em vida, reinarão em vida, através de Jesus Cristo, resgatados, reposicionados, feitos justiça de Deus, reinando em vida, recebendo o dom, acreditando no dom, aleluia, louvando a Deus, é uma dádiva, não é algo que você possa concordar ou discordar, porque não foi algo que nós fizemos, algo que recebemos, aleluia, o que foi restaurado? A presença de Deus foi restaurada, agora você tem acesso, pode entrar confiadamente, o que foi restaurado? O acesso à presença foi restaurado, você pode por meio de Jesus chegar com ousadia, temor e reverência, mas com confiança, por que a confiança? Porque agora você pode se aproximar dele, chamando de pai, sem medo, sem condenação, sem culpa, como se o pecado nunca existisse, é claro que sempre vai haver um tremor, uma reverência, mas é com confiança, você chega, ninguém precisa chegar por você, não é por meio do pastor, não é por meio do apóstolo, não é por meio do profeta, não é por meio do evento, não é por meio da conferência, é por meio de um só, Jesus Cristo, então você tem acesso, o que foi restaurado, o acesso, quando você canta, quando você louva, quando você adora, você tem acesso, você prova a presença, você prova a glória, você fala, ele ouve, você fala, ele responde, o que foi restaurado, o acesso à presença, a comunhão com Deus foi restaurada, pessoal, adoração é estilo de vida, é a sua comunhão, tudo o que você faz agora, você faz como um filho, música é ferramenta, adoração é tudo o que você faz, cantar faz parte da adoração, viver é adoração, porque agora você é filho, você está diante dele, tudo o que você faz é aceitável, é agradável, ele aceita, e a sua vida é uma adoração, a paz, o que foi restaurado, a paz foi restaurada, temos paz com Deus, aleluia, você não está em guerra com Deus, Deus não está zangado com você, ele não muda de humor, conforme muda o tempo de São Paulo, frio, calor, não, ele é o mesmo, ele não muda, ele ama você, ele te vê como filho, aleluia, a paz foi restaurada, a liberdade foi restaurada, a filiação para com Deus foi restaurada, o que mais foi restaurado, o domínio foi restaurado, o domínio sobre as coisas criadas, o domínio sobre o diabo, Satanás e seus demônios, cada crente, não o pastor, não a conferência, não o apóstolo, não o profeta, você, restaurada a posição de justiça, você reinando, você tem domínio sobre as coisas, você tem domínio sobre toda a obra do diabo, você desfaz, você manda embora, você faz parar, você é o filho de Deus, você é por meio de Jesus, o que foi restaurado, o domínio foi restaurado, coisas criadas, domínio sobre coisas criadas, como Adão tinha, você agora tem também, domínio sobre demônio, como Adão nem sonhou ter, mas você tem por meio de Cristo Jesus, porque ele diz, eis aí, vos dou autoridade, vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente, vos fará dano, você, quando o diabo olha para você, a sua posição de justiça, ele treme, porque ele vê Cristo em você, aleluia, ser justiça de Deus, é ser justo, ser justo não é, porque você faz, você foi chamado para as boas obras, você anda em justiça, mas você só faz isso, porque você foi feito por ele, você não podia fazer isso de você mesmo, ele mudou a sua natureza, você não podia fazer isso de você mesmo, ele te deu um novo espírito, você não podia fazer isso de você mesmo, ele te deu um novo coração, você é justo, porque ele te fez justo, e agora você anda em atos de justiça, agora a justiça tem fruto em você, o fruto é paz, o fruto é andar como Jesus andou, aleluia, então, você é justo, diga eu sou justo, e o que o justo pode? O justo pode viver em fé, Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, Romanos 1,17, como está escrito, o justo viverá pela fé, viver pela fé, não é para todos, viver pela fé, é uma coisa que se alguém pode fazer, muito mais você que é justo, é um privilégio, o justo vive pela fé, ah, se eu tivesse a fé daquele grande homem de Deus, ah, se eu tivesse a fé daquele pastor, não, o justo, o meu justo, pela sua fé, viverá, o que você pode nessa posição de justiça, você pode viver, vencer, pela sua fé, o que você pode nessa posição de justiça, o que nós podemos como justiça de Deus, você pode orar, uma oração que é eficaz, e Tiago, capítulo 5, verso 16, diz, muito pode, muito pode, muito pode, muito pode, muito pode, muito pode, eu sei que Deus pode tudo, mas agora Deus está falando daquilo que você é nele, por meio de Cristo Jesus, a sua posição, ele diz, muito pode, muito pode, muito pode, o que? a súplica, de quem? De um justo, quanto justo tem aqui essa noite, a sua súplica é poderosa, a sua oração é poderosa, ela muda a circunstância, muda o futuro, afeta destinos, estabelece coisas, para coisas, a sua oração é poderosa, ela acessa o trono da graça, Deus se inclina para ouvir, a sua oração é poderosa, eficácia, é aquilo de poderoso, que a sua oração pode fazer, a sua oração pode fazer, a sua oração pode fazer, aleluia, a oração de um justo, pode muito em sua eficácia, quando você ora, Deus está agindo, você está liberando o agir de Deus sobre a terra, quando você intercede, Ele guarda, quando você clama, Ele ouve, quando você pede, Ele dá, quando você busca, você encontra, quando você bate, Ele abre, aleluia, a oração de um justo, tudo mudou agora, porque você está em Cristo, a sua oração não é uma lamentação, a sua oração, a sua oração não é uma tentativa, a sua oração é um prazer, a sua oração é uma alegria, a sua oração é uma certeza, João disse, é uma relação de confiança, Ele é meu Pai, eu sou o Seu Filho amado, Ele é o meu Pai, eu sou o Seu Filho querido, Ele é o meu Pai, e por meio de Jesus, eu sou filho, aleluia, o que foi restaurado, o que você pode como justo, você pode orar e ser atendido, aleluia, orar e ser atendido, Deus cumpre o anelo do justo, a oração do justo é o Seu prazer, aleluia, a sabedoria falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Tiago falou sobre isso, tudo mudou agora, a sua oração é diferente, porque agora você é justo, porque você foi feito justiça de Deus, Ele não está dizendo a oração do pecador, Ele não está dizendo a oração daquele que não recebeu, quem é você, diga eu sou justo, quando você ora, quem é você, eu sou justo, aleluia, o que mais o justo pode, o que a posição de justiça restaurou, intrepidez, intrepidez e ousadia, intrepidez e ousadia, provérbios 28, abram lá por favor, aleluia, provérbios capítulo 28, verso 1 diz, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, o perverso, o pecador foge, sem que ninguém os persiga, mas o justo, é intrépido, como leão, ousadia, intrepidez, confiança, isso é contrário de medo irmão, isso é contrário de vergonha, aleluia, hebreus capítulo 10, verso 19 a 20, como justo você tem, ousadia, ousadia, aleluia, hebreus capítulo 10, verso 19 a 20, eu já mencionei, quero ler com você, tendo pois, irmãos, intrepidez, para entrar nos santos dos santos, aonde? por que as pessoas ficam cantando? Como se tivesse etapas, no átrio, depois, nos santos dos santos, e quem sabe um dia, me leva lá, Jesus já levou, e Deus está convidando, entra com ousadia, entra com ousadia, entra com intrepidez, aleluia, tendo pois, irmãos, intrepidez, para entrar, como você entra? Pela oração você entra, como você entra? Pela adoração você entra, aleluia, não, o evangelho não é, algo para você andar de cabeça baixa, querendo chamar a atenção de Deus, querendo chamar a atenção de Deus, com o seu ato de humildade, querendo chamar a atenção de Deus, com a sua auto-comiseração, com as suas palavras de fracasso, não, você chama a atenção de Deus com fé, papai, eu estou aqui, eu sei que o senhor me ama, por meio de Cristo Jesus, eu sei o que o senhor fez, de mim, eu sou grato, e aí você fala com o pai, em ousadia, como se o pecado, não quer dizer que você não tenha tido, mas ele tirou, como se, não quer dizer que o pecado nunca existiu, todos que vêm para a família de Deus, éramos pecadores, éramos pecadores, não somos mais, como se nunca tivesse existido, não quer dizer que nunca existiu, mas você não pode viver naquela condição, como se nunca tivesse existido, porque ele mudou tudo, então ele diz, você pode entrar com ousadia, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo, caminho, aleluia, quantos querem andar, estão andando nesse caminho? Pelo novo e vivo, caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Jesus criou um caminho, aleluia, Jesus criou um caminho, de acesso, para quem o caminho? Para nós, para quem o caminho? Aleluia, para mim, para você, é como cantou um querido irmão, se antes, eu nem sequer podia passar, mas Jesus tornou o lago o suficiente, para eu entrar, aleluia, para quem o caminho para entrarmos? onde? Na presença do Pai, com confiança, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, quer dizer, é um caminho novo, você não pode, se você tira os olhos de Jesus, não está no caminho mais, é um novo e vivo caminho, é um caminho de confiança, como, com que atitude, qual a atitude que agrada a Deus, o justo é intrépido como o leão, como eu entro, não quer dizer atrevimento, não quer dizer falta de gratidão, não quer dizer falta de reconhecimento, quer dizer, intrepidez, porque Deus fez, eu sou, porque Deus fez, eu posso, porque Deus fez, eu tenho, aleluia, entrar com intrepidez, e ousadia, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, um novo e vivo caminho consagrado, para você e eu chegarmos a Deus, o que mais o justo pode, o que o justo tem? aflição, mas somente o justo, tem a garantia, de vencer, todas, salmo 34,19, muitas são as aflições do justo, mas, 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 Deus está lembrando pessoas, aqui essa noite, mas filho, mas filha, mas, muitas são as aflições do justo, mas, mas, o senhor, o senhor, o mesmo que te fez justiça, ainda que você passe por aflições, ele te livra, de todas, e eu quero ler ainda com você, Mateus capítulo 5, verso 10, aleluia, Mateus capítulo 5, verso 10, bem-aventurado, os perseguidos, por causa da justiça, bem-aventurado, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino, do céu, ainda que persigam essa sua posição, ou por causa dessa posição, você tem a segurança, o reino do céu, me pertence, aleluia, somos justiça de Deus, medite nisso, confesse isso, viva isso, e eu quero que você leia mais uma vez, segundo, Coríntios 5, 21, segunda Coríntios 5, 21, a aquele, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, diga assim, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor fez, de Jesus, pecado, no meu lugar, para me fazer, justiça de Deus, obrigado, porque por meio de Jesus, o Senhor, me restabeleceu, restabeleceu, a minha posição, e hoje, eu posso estar, diante do Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando o Senhor de Pai, como se, o meu pecado, nunca tivesse, existido, diga obrigado Deus, porque eu sou, justo, obrigado, porque eu fui, justificado, obrigado, porque eu sou, justiça, de Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, você pode exaltá-lo, e adorá-lo um pouco, obrigado Pai, obrigado Senhor, aleluia, aleluia, você pode adorá-lo, aleluia, você pode agradecer, por sua posição, ações de graça, obrigado Pai, por essa posição restaurada, obrigado por essa posição, concedida, obrigado Pai, obrigado Senhor, justiça de Deus, você é justiça, você é justo, você foi justificado, você tem acesso, sua posição, foi restaurada, todo o peso, tem que sair, toda a condenação, tem que andar embora, tem que ir embora, aleluia, a renovação, da sua mente, chamando Deus de Pai, relacionamento, sendo reestabelecido, chamando Deus de Pai, Ele não está zangado, com você, 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 chamando Deus de Pai, como se o pecado, nunca tivesse existido, Ele já perdoou o seu pecado, você pode andar, sem condenação, você pode andar, em confiança, você pode achegar-se, você pode orar, aleluia, 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 você pode, exaltar, celebrar a sua posição, eu sou, eu sou, justiça de Deus, eu sou, eu sou, eu sou, justiça de Deus, por meio de Jesus, aquele, que não conheceu o pecado, Deus, Deus o fez, pecado, por mim, para que nele, eu fosse feito, justiça de Deus, Deus fez assim, Deus quis assim, Ele me alcançou, pode vir aqui, banda, eu sou, vem Adriano, eu sou, justiça de Deus, eu sou, eu sou, justiça de Deus, o dom, gratuito de Deus, a vida eterna, o sangue de Jesus, a substituição, resgatou, a minha posição, estabeleceu, estabeleceu, a minha condição, aleluia, e antes eu nem sequer podia passar, e antes eu nem sequer podia entrar, e antes seu rosto estava virado para mim, pai, e antes por causa do pecado, eu não podia me achegar, mas Jesus mudou, mudou, eu sei, Jesus não falhou, dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, retorno, mas Jesus, mudou, mudou, eu sei, Jesus não, falhou, obrigado, você é a justiça de Deus, meu irmão, eu sou, justiça, de Deus, você pode levantar, eu sou, justiça, de Deus, aleluia, eu sou, justiça, de Deus, eu sou, justiça, de Deus, aleluia, eu sou, justiça, de Deus, eu sou, justiça, de Deus, eu sou, justiça, de Deus, aleluia, eu sou, justiça, de Deus, agora ouça, o pecado, trouxe medo, trouxe vergonha, trouxe condenação, o pecado, trouxe a separação, o pecado, trouxe a inimizade, a divisão, mas Jesus, mas Jesus, trouxe a reconciliação, hoje eu sou, justificado, pois, e tenho paz com Deus, o justo viverá da fé, sim, cada dia eu vou crer, vou confessar, minha posição, minha condição, vou adorar, a Deus, por aquilo que Ele fez, de mim, em Jesus, agora cante, eu sou, eu sou, justiça, de Deus, eu sou, justiça, de Deus, Olá, que bom que você assistiu a essa ministração, o nosso desejo, é que a semente da palavra, frutifique em seu coração, para saber mais, sobre a programação da nossa igreja, siga-nos nas redes sociais, os links, estão na descrição desse vídeo, mas não fique só desse lado da tela, venha nos visitar, nós queremos conhecer você, E aí E aí E aí E aí E aí E olha